Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe e a mais esta aula da série Árabe em um minuto. Nesta videoaula, conforme o título, vou lhes ensinar a dizer tem desconto em árabe. Pra dizer em árabe tem desconto, diga fi chassam, fi chassam, fi literalmente é o verbo há de haver. Nós, em português, falamos muito tem, mas a ideia é há. Chassam é desconto. Cuide pra fechar os lábios no som do M. Chassam. E essas duas letras, o K, H, fazem esse som bem vibrado. Então repita. Chassam. Tem desconto? Há desconto? Repita. Fi chassam. Como temos agora também alunos que estão aprendendo a ler e escrever, lá vai como escrever essa pergunta. Fi chassam. Bem fácil. Fi chassam. Esta então foi mais uma aula da série Árabe em um minuto. Vou deixar aqui no link da descrição também uma videoaula muito divertida, que eu ensino três palavras mágicas pra você ganhar um bom desconto na loja do Brimo. E vamos nos falando, inshallah. Um grande e forte abraço. Salam. E aí E aí Tchau.